Espero que você não leve isso para o pessoal, mas eu não gosto de deixar pontas soltas. Que diabos? O que é isso? Ah, isso, você sabe, é muito simples. É a influência que eu tenho no mundo físico. Eu altero uma coisa aqui, uma coisa lá, e assim temos um pouco de privacidade. E sabe o que eu mais posso alterar? Seu rosto! Eu não consigo me mexer. Ah, não me olha assim. Eu não te disse que não era pessoal. Adoraria ficar e jogar um pouco mais, mas tenho trabalho a fazer. Vamos sair daqui. Um tipo de demônio, né? Você consegue correr? Você tem que continuar. O que foi isso? Você quebrou o pescoço dele? Eu ouvi o som. Ou esse foi o barulho do crânio dele? O que é esse lugar? Estamos no limbo ou algo assim? Ei! Como esse cara me encontrou? Ele vai voltar à vida de novo ou tem mais como ele? Existe um lago de fogo? O padre me dizia que tinha um lago... Ei! Pelo amor de pau, me escuta. S-sim. Ele vai alcançar a gente em breve. Você tem que ir. O quê? Eu não vou deixar você pra trás. Você disse que eu não queria se envolver em atividades suspeitas. Apenas vai. Não! Espera. Uma coisa é não querer ficar sozinho com uma estranha na minha casa. Enquanto eu não posso me defender. E outra coisa é te deixar sozinha com esse monstro. Hum? Você é tão teimoso. Eu também sou um monstro, sabia? Um bem ruim. Hum? Eu não ligo. Hum... Beleza. Então assina o contrato. O quê? Isso de novo? É simples. Você assina o contrato e eu terei o poder pra te proteger. E a obrigação, é claro. Se não, nós dois vamos morrer aqui. Ai, pirralhos estúpidos. Esqueça o trabalho quando eu os pegar. Hum? Aí está você. Hum? Hum? Qual foi o ponto dela salvar você se ela vai te deixar aqui de qualquer maneira? Hum? Não. Você está errado. Hum? Hum? Esse humano está sob a minha proteção. Tente machucá-lo e você vai se arrepender. E queimarei seus ossos sete vezes. No que eu me meti? Tchau. Então... Acho que ele não vai voltar. Ai, caramba. Eu tenho que voltar rápido. O quê? O que é isso? Parece que... Não. Eu não quero morrer. Não! Ah, mas o quê? O que um demônio estava fazendo aqui? O que um demônio estava fazendo aqui?